Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Os jogos gregos eram bastante populares nos tempos antigos. Como a cultura grega permeava todo o Império Romano, os jogos eram praticados em todo o Império. Em cada cidade havia um anfiteatro, em qual os atletas exibiam suas proezas diante de multidões imensas e entusiasmadas, disputando corridas, lutas, lançamento de dardos e corrida de carruagens. A Bíblia compara a vida cristã a uma corrida atlética, não porque estamos competindo uns com os outros, mas pela demanda da autodisciplina. A preocupação do apóstolo Paulo é que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E para nos ajudar nessa corrida, ele nos diz que são necessários três requisitos. Primeiro, não podemos esquecer que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São as pessoas que, como nós, enfrentam e enfrentaram dificuldades, mas venceram. Então, se eles venceram, nós também podemos vencer. Segundo, não podemos ser indisciplinados. Todos os atletas sérios se sujeitam a uma árdua disciplina que inclui o controle de alimentos, bebidas, exercícios e sono. Por isso, Paulo escreve, desembarassando-nos de todo o peso. Isso quer dizer que nunca alcançaremos os nossos propósitos e objetivos se não formos disciplinados. Terceiro, não podemos tirar os olhos de Jesus. Paulo escreve, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando fazemos isso, a possibilidade de erro é zero. É por isso que Paulo diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Isso quer dizer que ele é o nosso líder e ele é o nosso aperfeiçoador. Esses são os três requisitos apresentados por Paulo para corrermos a maratona da nossa vida. Então, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Como está a corrida da sua vida? Você está com vontade de desistir? Você, pelas inúmeras dificuldades, tem buscado a solução nos atalhos? A sua conduta está sem sentido, sem propósito? Ou você está animado, feliz e confiante? Não sei qual tem sido a sua performance. Não sei se você está animado, desanimado ou se já desistiu. Digo isso em relação aos diferentes aspectos da sua vida emocional, acadêmica, profissional ou espiritual. Independente de qual seja a sua situação, os três requisitos apresentados por Paulo são indispensáveis para você manter firme a sua corrida. Eu quero que você saiba que nessa corrida, não importa se você fez o melhor tempo, o importante é cruzar a linha de chegada. Porque lá Deus tem um troféu maravilhoso para dar a todos os que com perseverança, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, cruzarem a linha de chegada. Então, não deixe o inimigo colocar em sua cabeça pensamentos do tipo, é melhor desistir e parar de tentar. Esse tipo de pensamento não provém de Deus. Nunca se esqueça de que Deus sempre comunica esperança, nunca desesperança. Qualquer coisa que nos faça perder a esperança ou degrade a nossa confiança em Deus, não provém do Senhor. Então, o desafio que eu deixo para você hoje é, tire os olhos dos seus problemas. E coloque-os naquele que pode solucioná-los. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você quer fazer isso, ore comigo. Querido Deus e Pai, Obrigado porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E quando olhamos para o Senhor com confiança, podemos continuar correndo a nossa corrida, com a certeza de que em breve receberemos o troféu por cruzarmos a linha de chegada. Obrigado, Pai, porque em meio a nossa corrida, o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos impulsiona. Obrigado porque as Tuas promessas são verdadeiras e o Senhor não falha, o Senhor não mente. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá o suporte que precisamos quando as nossas pernas ou os nossos pés vacilam. Ó Deus, eu oro por muitas pessoas e eu não sei a condição de vida em que elas estão vivendo e passando. Muitos estão talvez com vontade de desistir, outros estão fracos, desanimados. Eu oro por eles, Pai, para que a Tua graça os fortaleça, para que o Teu amor os abrace e para que eles sejam reanimados, fortalecidos e continuem firmes nessa corrida. Até a chegada, onde receberão todos das Tuas mãos o troféu, o troféu da vitória. Pai querido, tome a cada um desses Teus filhos nas Tuas mãos e os abençoe hoje e sempre. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom é sabermos que temos um Deus que nos fortalece em nossa corrida, em nossa caminhada. Então, não desista. Seguro e firme nas mãos desse Jesus, hoje e sempre. E olha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. E juntos vamos nessa caminhada de fé. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. E até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.